Moleque, nós tem muito menos valor que o cobre, infelizmente o sistema só fode os pobres Ei, 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 cê sabe que agora eu vou te mostrar, não sou mudo Sou pobre de dinheiro, mas sou rico de conteúdo, que eu faço aqui na quebrada E se quiser conteúdo, cola na rima, improvisado Yo, cê sabe que nós é preto, nós não tem grana, nós vem da lama, mas nós garante o respeito Aí cê sabe, mano, olha só na levada, eu passo a bola pro F-15 e o moleque domina e mata Ei, mano, nós rima a todo momento, graças a Deus, Deus me fez rico, é de ter conhecimento Aê, moleque, essa é a conduta, Deus me deu o dom também de ajudar, de salvar várias almas da rua Demorou, cê sabe que eu faço na periferia, e todo dia tamo trampando na correria Pra mostrar esse evento aqui, cê sabe então, vamos fazer evento de MC É evento de MC, cê tá ligado, não para, é só mulher que zica, trocadilho nas batalha Nós troca, mano, e o bang é louco, foda que nós faz trocadilho sem ter um trocado no bolso Ó, tá tranquilo, ei mano, essas ideias da hora, tá ligado, tem que trocar mesmo, é assim que o rap vive Ó, 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 tá ligado Aê, mano, eu chego nessa levada, onde tiver três pessoas reunidas, eu vou estar com o rap pra passar a visão pra quebrada Tá ligado, mano, olha só, não fica ludido, tá ligado Às vezes eu penso em Jesus Cristo, com aquela visão pesada de salvar almas E desse jeito meu parceiro nem tem que manter a calma Um colapso pra acontecer, vai vendo o improvisado Tenho dó dos meus irmãozinhos se o presidente for Bolsonaro E fazer várias batalhas na comunidade Se tiver cem ou um, é a mesma humildade Que eu vou fazendo aqui, essa quebrada E vamos fazer o rap e a rima elaborada Se o Bolsonaro for eleito, esse é o conceito Infelizmente as rimas não vão ter mais efeito Porque ele vai proibir o rap